O ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, recebeu ontem no Rio de Janeiro o prêmio Faz a Diferença do Jornal O Globo. Foi na categoria Personalidade de 2012. O prêmio foi entregue pelo diretor de redação do Jornal O Globo, Ascanio Salemi, e pelo vice-presidente das organizações Globo, João Roberto Marinho. No agradecimento, Joaquim Barbosa defendeu que a vida pública deve ser vigiada pela imprensa. Não concebo a vida do Estado e dos seus agentes, dos seus personagens, sem o controle e a vigilância da imprensa. Na minha concepção, a transparência, a abertura total, absoluta, sem peias, deve ser a regra. Não deve haver mistério para aqueles que exercem atividades públicas e, sobretudo, atividades públicas tão elevadas como as que eu exerço. Aplaudido de pé, o presidente do Supremo Tribunal Federal destacou ainda a parceria entre a imprensa e o judiciário brasileiro. A imprensa brasileira, de maneira cada vez mais ativa, vem fazendo em prol dessa aproximação da sociedade e da justiça do nosso país. Na mesma noite, o ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, foi homenageado na categoria país. Eu me sinto uma pessoa privilegiada pelo destino, em face da oportunidade que tive de servir ao meu país a partir da Suprema Corte de Justiça. Porque o Supremo é uma casa de fazer destino nacional e, aplicando bem como de fato tem feito a Constituição Federal, interfere afirmativamente no curso da vida.